Deixaste a tua moradia E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é E hoje nós vivemos dividida, sem consolo e sem guarida, o mundo enganador Quem era eu, quem era tu, quem somos agora, companheiros de eutróia, inimigos do amor Quem era eu, quem era tu, quem somos agora, companheiros de eutróia, inimigos do amor Em ritmo de samba, canção, o príncipe dos teclados, e esse é o nosso mais novo CD Se quiser pode tentar, mas eu sou incopiável Moisés, deixaste a tua moradia, pra viver de boemia e viver de cabaré E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é E eu, pra não morrer de tristeza, mesmo sabendo quem é E hoje nós vivemos dividida, sem consolo e sem guarida, o mundo enganador Quem era eu, quem era eu, quem era tu, quem somos agora, companheiros de eutróia, inimigos do amor Quem era eu, quem era eu, quem era tu, quem somos agora, companheiros de eutróia, inimigos do amor Mais inimigos do amor